Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite ou bom dia, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Estou aqui com a Marta, nós vamos começar hoje a responder algumas das perguntas que foram feitas na nossa última live. Nós reunimos todas essas perguntas, a Marta também fez todo um esquema de ver o que dá para a gente responder junto ou não, então nós estaremos gravando essas respostas nos próximos dias, então aos poucos vocês vão vendo por aqui as respostas das perguntas. E nós escolhemos começar com uma pergunta que deu bastante questionamento e que na verdade é muito simples, assim, em questão bíblica a resposta, e a gente vai trazer isso para vocês, que é sobre o que ela comentou sobre o Salmo 119, né? Que algumas pessoas ficaram meio chocadas, assustadas, mas calma que a gente vai explicar tudo isso, tá? E quero agradecer a Marta, né? Que ela está aqui e pelo poder estar com a gente, né? Mais uma vez eu agradeço por esse trabalho que a gente está fazendo aqui em equipe e peço para que Deus abençoe e a te use. E vamos então começar, então, o que que tem por trás do Salmo 119 e, na verdade, como foi que a Marta conheceu esse Salmo, né? Eu preciso lembrar para vocês que na história do testemunho dela, ela falou muito bem que ela veio ter contato com a Bíblia muito tempo depois, né? Quando ela começou a ter um relacionamento com o ex-noivo dela e até então, vocês precisam lembrar que ela tinha um relacionamento com o mundo oculto de muitos anos. Então, ela conheceu esses Salmos por outro meio, primeiro, não foi pela Bíblia de início. E é isso que ela vai explicar para a gente hoje. Olá a todos, graça e paz em nome de Jesus. Obrigada, Drica, por estarmos aqui reunidas em nome de Jesus. Mais uma vez para honrar o nosso Criador e quero agradecer a todos o imenso carinho. E mesmo imenso, tanto que bloqueio o telemóvel de imenso carinho. Eu acho que nenhuma de nós estava preparada para a dimensão do testemunho. Então, eu quero agradecer a todos. Primeiramente a Deus, não é? Porque estamos ao serviço e é o amor de Deus que se manifesta em cada mensagem. É sempre muito amor, muito carinho, muito respeito. E eu só posso estar grata a Deus por toda esta experiência. Eu gostaria até de aproveitar, só lembrar, quem quiser falar com a Marta agora é só pelo e-mail dela, tá? Vou deixar depois o e-mail aqui na descrição do vídeo, mas eu já mandei esse e-mail no Telegram, porque o celular dela não está aguentando tantas mensagens, então não está sendo tão funcional. Então, agora, quem já entrou em contato com ela alguma vez por mensagem no celular dela, troque para o e-mail. E quem vai tentar falar com ela depois também, mande o e-mail que conforme ela for conseguindo, ela vai respondendo e pelo menos por ali é muito mais fácil ela não perder, porque quando o celular dela trava, ela tem que reiniciar e perde muitas mensagens. Então, por e-mail, depois eu deixei aqui descrito, mas pode continuar, Marta. Sim, sim, eu não estava à espera de receber centenas, centenas de mensagens. Eu posso dizer que eu só tinha duas aplicações no meu telemóvel, assim, em redes sociais, era o Instagram, que eu uso para, é privada, é para estar com a família e também, como eu vos disse, eu nunca fui uma pessoa social. Hoje eu sinto Deus a transformar a minha vida, a minha forma de estar. Hoje eu consigo, eu gosto de estar com as pessoas e de conviver, mas também essa fase é uma novidade na minha vida. Então, eu passei de uma pessoa que não tinha vida social, para alguém que recebe centenas de mensagens de muito amor, é verdade, só que o telemóvel passa a vida a bloquear. Eu, inclusive, tive que desinstalar uma das aplicações e mesmo assim continua a bloquear. E eu peço desculpa, primeiro porque é um mandamento impossível eu conseguir responder a todos e manter uma rotina, um equilíbrio. Eu, no meu dia-a-dia, sou uma pessoa que não tenho, assim, muita participação em redes sociais, não passo tempo na mídia. Eu só estou a dizer isto porque eu realmente não priorizo estar nas redes sociais. E esta rotina, ou seja, este enchente de amor veio alterar um pouco a minha rotina. Entretanto, eu estou a demorar também a responder, porque precisei mesmo de restabelecer a minha rotina. Eu já não tinha, assim, regra, não tinha organização na minha vida. E mesmo assim eu perdi centenas de mensagens, inclusive conversas com a Drica, que eu tive de dizer, olha, eu lembro que tu me mandaste uma mensagem, mas olha, eu mandava print, eu já não tenho nada, não consigo, podes me reenviar. E não só com a Drica, mas com irmãos que eu sabia, eu fiquei de responder a esta pessoa e de repente a conversa desapareceu e bloqueava. Bom, então, posto isto, vamos então avançar. Em relação ao Salmo 119, o que eu posso dizer é, há uma parte da minha vida, logo a seguir à prática de Wicca, que começo a ter acesso à Kabbalah. Kabbalah, a palavra Kabbalah significa receber. Kabbalah é também uma prática, não só do povo judeu, mas de, como é que é, assim, de algumas ordens, como a maçonaria, enfim, a gente vai falar disso também mais tarde, mas a Kabbalah é uma prática mística que, eu não sei se posso já pedir para colocarmos a imagem, eu sei que quem viu a primeira live, a primeira parte, já viu esta imagem muitas vezes. Bom, então, para eu conseguir explicar, a Kabbalah é uma prática mística que acompanha o povo judeu desde a sua saída do antigo Egito. E, basicamente, a Kabbalah está, estrutura o iluminismo, o iluminismo que já se praticava, não é o iluminismo com origem francesa, é o iluminismo que já se praticava no antigo Egito. E ele tem, este iluminismo é fundamentado em que existe um Deus que é a fonte da vida, a fonte de todas as coisas, este Deus, eu agora bloqueei um bocadinho, ou seja, existe um Deus que é o criador de todas as coisas, e existem leis que regem o universo. Estas leis são chamadas de leis, eram conhecidas no antigo Egito como as leis herméticas. herméticas porque o mentor, eu não vou dizer que foi quem as descobriu, mas o autor era Hermes Trimogisto, que era um legislador do antigo Egito, e que era professor, os seus ensinos foram espalhados no Egito, na antiga Grécia, e são os ensinamentos também de, não sei se já ouviram falar da caverna de Platão, que tem a ver com o iluminismo, com as pessoas terem uma mente fechada e pessoas que não evoluem. Eu não vou conseguir passar o rato, mas aqui onde está a esfera com o número 1, significa o trono de Deus, o Deus-Sol, que basicamente, eu não sei se já ouviram falar do arcano, provavelmente não, mas o que significa esta árvore da vida é que existe uma trindade que criou todas as coisas e nós somos os anjos caídos. Então nós temos, ao longo de várias reencarnações, vamos fazer o percurso de queda, tomada de consciência e ascensão até voltarmos à fonte da vida. E isso faz-se de reencarnação em reencarnação. Eu estou a explicar isto novamente, porque eu acho que eu já mencionei, pelo menos ou na primeira ou na segunda live, eu tenho assim uma vaga ideia que já tinha falado sobre isso. Quando eu tomo conhecimento da cabala, já tinha algumas, já tinha contacto com os elementais, já tinha algumas, já tinha, já fazia algumas práticas místicas, a cabala aqui vem-me introduzir o conhecimento da astrologia, eu tive de passar a estudar astrologia, numerologia, também tarô, que são estes aqui, por exemplo, quando vocês veem aqui onde está a esfera 1 para a 2, depois o caminho significa o mago, o mago é a primeira carta do tarô, do outro lado está a sacerdotisa, que é a segunda carta do tarô, e por aí vai, são 22 cartas, 22 caminhos, 22 letras do alfabeto hebraico, cada letra está associada a um anjo cabalístico, e esse anjo é o mentor por aquele caminho, por aquele, por exemplo, quem reencarnou, vamos supor, isto, eu estou a falar desta forma, porque são os fundamentos do misticismo, então eu não consigo dar exemplos sem recorrer aos ensinamentos, àquilo que eles nos ensinavam, não é? Então vamos supor, eu estou aqui na minha, sei lá, décima ou milésima reencarnação, porque é vida após vida que eles nos ensinam, e eu estou aqui numa fase, deixa-me ver, de... pode ser aqui do caminho 3 ao caminho 6, tem uma carta chamada 7, que diz carro, por exemplo, significa que quem nasce com esta missão, digamos assim, neste nível, nesta fase, o que é que acontece? É uma pessoa que se calhar nasce com muitos obstáculos, nasce com problemas de saúde, e tem que, vem a esta vida para superar, para avançar, e então, através da numerologia, consegue-se ver qual é o... como é que eu posso dizer? A missão de vida, quais são os seus obstáculos, ou seja, até quais são os problemas de saúde que vai ter, o que é que... como eu disse também, tudo o que eu estou a dizer aqui é no contexto, não é algo que eu creia neste momento, não é, eu não creio em nada disto neste momento, mas eu estou a falar segundo os ensinamentos que nos são passados, e pelos quais eu estive 20 anos a estudar, e para mim foi um choque quando eu comecei a ter estudos bíblicos, e perceber que... Hoje, ainda hoje eu ri a contar isto à Adriga, é incrível como... Eu acho que de todas as manifestações de misericórdia que Deus demonstrou na minha vida, aquela que eu sinto que é mais relevante foi a misericórdia que Ele demonstrou comigo, porque... Mais que poupar a minha vida, é Ele retirar-me do ego, eu tinha a certeza absoluta, eu estava preparada não para o apocalipse tal como está na Bíblia, mas eu estava preparada para a nova era planetária, para a mudança dos eixos da Terra, para o progresso da tecnologia, no fundo, ai desculpa, no fundo toda a gente que está nesta via do engano, está preparado para isso, as forças se aplicam, se mudam o seu estilo de vida, está preparado para uma nova era planetária, onde só vai habitar na Terra pessoas com uma consciência ecológica, com um estilo de vida sustentável, pessoas com caráter assim, evoluído, pessoas com expansão de consciência, e eu achava que eu era uma pessoa com muito entendimento, mas eu estou-me a rir, porque foi só ler, quando eu comecei a ter estudos bíblicos, e tomei consciência, que eu estou numa grande guerra espiritual, e que não há nada que eu faça, Marta, você pode só repetir essa última frase, que ficou mudo. Ah, ok, que, sim, quando eu tomei consciência, que eu estava numa grande guerra espiritual, num grande conflito, e que não existia nada do que eu fosse, nada do que eu faça, ou seja, a minha salvação não depende de nada que eu tenha, ou da minha expansão de consciência, tão somente a salvação está em Jesus, depois de 20 anos a preparar-me e a adquirir todo o conhecimento possível, foi um grande choque para mim, mas eu estou-me a desviar um pouco de responder à questão, eu só estou aqui a trazer um pouco quais foram os ensinamentos por onde passei, a Kabbalah realmente, ela é uma prática mística do povo judeu, o mesmo povo, que foi o povo da promessa, o mesmo povo de onde tem os nossos grandes patriarcas, o mesmo povo que Deus levantou profetas, levantou reis, este mesmo povo, atualmente, e desde que saiu do Egito, tem esta prática, eles estudam astrologia, eles lançam tarot, eles acreditam na reencarnação da alma, e a prática mística, ou seja, é através de rituais de iniciação, e não só, como é que eu posso dizer, eu não tinha acesso à Bíblia, quando a gente pratica misticismo, não se fala em Bíblia Sagrada, mas existem outros livros, no caso do judaísmo, existe a Torá, que nós conhecemos pelo Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, bíblicos, e são da autoria de Moisés, então existe a Torá, e a Torá, são estes cinco livros, depois existe a lei oral, que são os ensinamentos que foram passados, oralmente, e existe outros livros, desculpa, sim, desculpa, esqueci-me de pedir para remover, e existem outros livros, existe a Torá, lei oral, e outros livros escritos por rabinos, e assim como nós temos ela no Aite, o povo judeu também foi tendo ao longo, dos séculos, pessoas de referência, não é? Que lhes dão indicação, e então, em relação à Kabbalah, o que eu posso dizer, é que, é uma prática mística, que realmente, ou seja, são usados salmos, para invocar, os anjos cabalísticos, tem datas propícias, ou seja, se eu pegar agora, na Bíblia, e ler o Salmo 119, a leitura em si, não vai invocar, os 22 anjos cabalísticos, nem vai abrir portais, a leitura em si, mas a leitura, quando feita, no meio, como é que eu posso dizer, dentro, por exemplo, eu acho que já cheguei a mostrar, e vou tentar mostrar novamente, deixa eu ver se eu consigo, Catrita, consigo mostrar o, o pentagrama, consegues ver? Sim, dá para ver sim. Dá? Dá, e dá para ver na doutora do live, também, também. o pentagrama que eu tenho aqui, ela é uma consagração, no caso foi ao povo, ao Ica, mas, há um ritual de iniciação, da cabala, em que fazemos a consagração ao nosso anjo da guarda, o nosso anjo da guarda está ao serviço de um dos príncipes, aquelas esferas que vocês foram vendo, cada uma dessas esferas está associada a um príncipe, ou, de outra forma, a um arcanjo, cada arcanjo é responsável por um conjunto de anjos, e, então, por exemplo, eu nasci no dia 4 de fevereiro, entre o dia 31 de janeiro e o dia 4 de fevereiro, existe um anjo cabalístico, que é o anjo da guarda de todas as pessoas que nasceram nesses 5 dias, e, quando eles entendem que nós estamos preparados, e essa preparação é feita não só pelo conhecimento, mas pela evolução de consciência, pelo nível de caráter, há um grande, ou seja, não é, eles não escolhem qualquer pessoa para fazer esse ritual de iniciação, as pessoas têm de ter um nível mínimo, digamos assim, de uma conduta, a ética, a forma como está na vida, os valores que regem essa pessoa, enfim, então, o que é que acontece? No dia 4 de fevereiro, no meu caso, eu estou a dar um meu caso real, no dia 4 de fevereiro, damos então início à abertura do primeiro portal, em que no dia do meu aniversário, ou seja, supostamente, existe plenos poderes do anjo cabalístico para entrar em contato comigo e vice-versa, então nesse primeiro ritual faz-se a estrela de cinco pontas, coloca-se alguns elementos, eu não vou estar aqui a entrar em mais detalhes, mas para vocês entenderem que há vários elementos que são colocados dentro dessa estrela, e há uma oração, além de votos, de consagração, há toda uma ritualidade, mas, no meu caso, o meu anjo, o meu, que não é meu, mas o anjo que é responsável pelo meu nascimento, conhecimento, e que tem que me, não é que tem, eles, a gente tem que se consagrar, não é, ou seja, eles não forçam nada, e como eu disse, eles não se misturam com qualquer pessoa, até porque, assim como no espiritismo, quem serve o centro espírita, tem que ter uma conduta, para o anjo cabalístico, para ter um elo com o anjo cabalístico, até porque os rituais de iniciação, é quase que uma súplica, a gente pede, não entrando em grandes detalhes, mas a gente pede para que a energia, a sabedoria, a essência desse ser, habita em nós, que eles tomem posse do nosso corpo, que eles atuem na terra, através do nosso corpo, e que a gente se compromete, através da alimentação, e de todo um conjunto, de estilo de vida, a ter o melhor corpo possível, para que eles estejam em nós, ou seja, é ali uma aliança, há ali uma fusão, que não se faz num único ritual, e então depois do pentagrama, das estrelas de cinco pontes, e dos elementos, dentro, faz parte do ritual, fazer um salmo, e o salmo, por exemplo, para invocar o anjo, que é responsável por mim, por exemplo, é o salmo 2, ou o salmo 70, e esses salmos são usados, como é que eu ia dizer, como a Drica disse, e bem, na altura não tinha a Bíblia, então não tinha a consciência, que era o salmo 2, ou o salmo 70, essas orações são nos dados, e a gente faz o ritual, ou seja, os salmos são usados, nesses rituais de consagração, depois, ou seja, esse ritual de iniciação, até as cinco, as cinco pontas da estrela estarem abertas, os cinco portais estarem abertos, ocorre durante um ano, o primeiro é no dia do nosso aniversário, o segundo, ou seja, no dia 4 de fevereiro, no dia 5, começa a contar um dia, passam 72 dias, no dia 73, eu sei que não sei dizer um número, e peço desculpa, mas neste dia, é a altura de fazer o segundo, abrir o segundo portal, a segunda ponta da estrela, e novamente volta-se a fazer o ritual, é assim durante um ano inteiro, temos cinco rituais para fazer durante esse ano, o salmo 119, ele é usado para, basicamente o que é que significa o salmo 119, na prática mística, eu tenho consciência que sou um anjo caído, que tenho que tomar, tenho que alterar todo o meu estilo de vida, para voltar ao Criador, assim como aconteceu com Enoque, Enoque que andou com Deus e não conheceu a morte, Enoque na Kabbalah, e é conhecido como o anjo, o arcanjo Sandalfão, então esse é o nosso objetivo, é todos ganharmos consciência, segundo, mais uma vez, estou a dizer, segundo os ensinamentos místicos, todos nós estamos aqui para ascender, para voltar para Deus, e isso não se faz numa única vida, faz-se vida após vida, após vida, estes são os ensinamentos que nos passam, e então o salmo 119, é a abertura de 22 portais, é a invocação desses 22 anjos, que cada um também está associado a uma letra do alfabeto hebraico, mas tem um ritual, ou seja, a gente está a abrir, está a chamar esses anjos, para nos guiarem, até voltar para Deus, daí, hoje funciona, disse-me um nome, que realmente é um gatilho emocional, eu tenho plena consciência, que ao ler o salmo 119, se eu pegar agora a minha bíblia, e começar a ler o salmo 119, eu não vou, eu não vou estar a invocar os 22 anjos, mas, por eu já ter feito rituais, por eu já ter feito rituais, em que eu usava, de uma forma errada, os salmos, não é errado, eu não tinha conhecimento que era de outra forma, hoje o salmo 119, é aquele salmo que eu respiro fundo, e tento não o fazer, embora eu reconheça toda a beleza do salmo, ainda tem esse gatilho emocional, ou seja, é aquele, ai meu Deus, sim, eu tenho até, um exemplo, para trazer assim, para vocês, poderem entender isso melhor, primeiro, o que a Marta está explicando, deveriam pensar, ela viveu a maior parte da vida dela dentro do misticismo, ela está há um pouco mais de dois anos tendo contato com Deus, e ela está há um ano batizada, então assim, primeira coisa, está errada, a Bíblia então tem coisa não inspirada por Deus? não, não é assim, se você for lá e for ler o texto de 2 Timóteo 3,16, o que está escrito lá? Está escrito assim, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a educação na justiça, então é uma parte da Bíblia que está inspirada, é só o Antigo Testamento, é só o Novo Testamento? Não, é toda a escritura, então toda a Bíblia foi inspirada por Deus, outro exemplo, que a gente tem aqui na Bíblia, tá, mas então, quem que você é toda inspirada por Deus? Quem escreveu? Foram homens que escreveram inspiradas por Deus, né? Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, que fala, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, então assim, o que ela colocou, não é justificativa para você pensar, ah, não, então a Bíblia não é inspirada, tem coisa ali que não foi Deus que orientou, não, se você crer que a palavra de Deus é a verdade, como falar em João 17, 17, a palavra de Deus é a verdade, a tua palavra é a verdade, guia-os na verdade, né? Inclusive, a gente pode até ler esse texto, João 17, 17, eu só abri aqui, tá assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo próprio Deus, então toda palavra é inspirada por Deus, foi o que a gente leu, então, não tem como eu pegar e tirar um texto e falar, falar, isso aqui não, isso aqui não é inspirado por Deus, não, toda palavra é inspirada por Deus, mas então, o que que acontece? Eu queria te dar um exemplo de duas coisas, primeira coisa, lembrar pra vocês que Satanás, ele também usa a palavra de Deus pra querer deturpar as ideias, pra querer enganar, se você pegar a experiência de Cristo, quando ele sofreu as três tentações no deserto, como que foi que Satanás agiu? Ele não pegou e usou a palavra de Deus pra poder enganar a Cristo? Ele não pegou e falou assim, olha, tá escrito que se você, se joga daqui, porque tá escrito que, Deus mandará seus anjos para que te socorram, mas aí Cristo veio e fala assim, mas também tá escrito o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus, então assim, Satanás, ele vai tentar usar as coisas de Deus, pra tentar enganar o povo de Deus, então, a gente precisa ser muito, hábil, ter muita cautela enquanto foi estudar a palavra dele, e pedir orientação do Espírito Santo sempre, porque não adianta a gente querer também estudar por nossa própria conta, temos que pedir sempre a orientação do Espírito Santo de Deus. E um outro, uma outra paralela que eu queria fazer contigo, com vocês, é o seguinte, imagina você, se você tem um relacionamento com alguém que durou muitos anos, e por algum motivo vocês terminaram, digamos que durante esse relacionamento, você tem uma música que você sempre tocou, que você lembra desse relacionamento, teve algum lugar que você conheceu com essa pessoa desse relacionamento, será mesmo que depois que vocês terminaram, você vai ter essa mesma vontade de talvez de ouvir essa música, ou ir nesse lugar, porque isso te lembra a outra pessoa? Então assim, eu acho que não, né? Então assim, o que acontece aqui, não é que a Marta acredita que isso aqui não é inspirado por Deus, não é isso, Só que quando ela se depara com esses textos, ela se lembra de tudo que ela viveu antes de conhecer a Cristo. Então, lidar com esses textos... Drica, desculpa só te interromper, eu estremeço ainda, existem salmos que eu simplesmente, eu não leio, não é, não é, como eu disse, não é a existência de Deus que está em causa, não é o meu compromisso com Jesus que está em causa, é o saber de onde eu vim, de onde Deus me tirou, o que se praticava, e como tu disseste, é tudo muito recente, então há passagens que eu ainda, eu respiro fundo, e se eu puder evitá-las, eu não passo por elas, mas desculpa te interromper. Então, não tem a ver com a questão de ela, da Marta, ela até colocou aqui, ela sabe que isso aqui é de Deus, ela sabe que isso é inspirado, mas ler isso remete ao passado dela, do qual ela não quer ter mais contato, da forma como era, hoje ela tem contato do passado dela, para contar que o testemunha para a gente, e para nos alertar dos perigos que tem, e que estão infiltrados no nosso meio, muita coisa relacionada ao misticismo, em algumas outras perguntas, a gente vai responder um pouco mais sobre isso, mas o ponto é, a palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus, então não tem nenhuma outra justificativa para isso, tá bom pessoal? Então, esse ponto é só nisso mesmo, imagina como se fosse um relacionamento, a Marta teve um relacionamento de 20 anos dentro do misticismo, não vai ser em um ano, dois anos, que entrar em contato com esses textos vai fazer com que ela não lembre mais, ela vai lembrar, ela sabe exatamente, e ela conheceu esses textos antes de conhecer a Bíblia, ela nem sabia que esses textos estavam na Bíblia, então foi uma surpresa dupla, porque ela teve uma surpresa de descobrir, peraí, mas esse texto que eu usava lá, está aqui, como assim? Então, assim, é nesse sentido, né? No sentido de, isso ativa um gatilho emocional dela lembrar das coisas que ela viveu, e ela não precisa... Posso mencionar... Desculpa te interromper, eu posso aproveitar para mencionar, por exemplo, mais dois exemplos que funcionam também como um gatilho emocional que inicialmente até trazia alguma confusão para mim, ou seja, eu sinto que a cada dia que eu passo com Deus, Ele vai-me transformando, até há pouco estávamos a ter conversas em off de coisas que dá para rir, não é? Como Ele tem melhorado a minha natureza, não é? Como Ele me tem transformado, coisas... E é, assim, radical, mas eu vou mencionar aqui, por exemplo, eu não sei qual é o livro bíblico, mas quando... Eu acho que é da autoria de Moisés, mas eu não tenho a certeza. Quando é descrito as vestimentas dos sacerdotes e os cristais que eles têm, cada mineral para representar uma tribo. então, existem mais minerais que aqueles doze, mas aqueles minerais, há, por exemplo, há metista, há onyx, há cristais ali que eles são muito usados no misticismo, inclusive para contacto com entidades. Há rituais que obrigatoriamente têm que ter aqueles minerais. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, olha o susto. Ah, o povo, o sacerdote de Deus tem minerais para entrar em contato, não é? Ou seja, o meu entendimento não foi logo, não teve logo, assim, o entendimento correto, não é? Eu lembro-me de ter lido um comentário das pessoas, alguém dizer assim, Marta, deixa de ler a Bíblia com a mente mística ou com o entendimento místico. Eu não leio a Bíblia com o entendimento místico, mas a primeira vez que eu a li e eu ali estou a relatar a minha jornada, ou seja, até chegar aqui, ai, perdão, até chegar aqui, como foi a minha jornada, quais foram os meus desafios. Hoje eu não tenho um entendimento místico, mas a primeira vez que eu tenho contacto com a palavra, naturalmente, eu traduzia tudo para místico e, por exemplo, ler essa parte dos sacerdotes, o que é que eu pensei? Eles têm oráculo, orinto-me, eles também lançam oráculos e eles também têm cristais e eles também têm, ou seja, essas são duas passagens, e eles também usam óleos, não é? O óleo para ungir a cabeça, no misticismo, qualquer ritual, usa óleos litúrgicos, usa óleos mistura de plantas. eu também gostaria de aproveitar, não me querendo desviar, mas eu recebi muitas mensagens de pessoas que me perguntaram porque também têm contacto com entidades, mas estão sobre o efeito de algo, ou sobre o efeito de alucinogénios, ou sobre o efeito de plantas, e eu gostaria de dizer que as entidades com que eu tive contacto, eu não estava nem sobre o efeito de álcool, nem de droga, aliás, eu não bebo, eu não consumo álcool e não consumia, drogas também não, tabaco também eu nunca fumei, ou seja, o contacto que a gente tem com essas entidades, nós estamos sóbrios, não estamos sobre o efeito nem de chás, nem de plantas, para certos rituais é necessário ter misturas de plantas, também um incenso, convém que seja às vezes mistura de plantas, mas assim, que seja, nós estarmos sobre o efeito de alucinogénios, droga, álcool, não, só aproveitar já para responder também a esta questão. Bom, pessoal, então é isso, não tem a ver com a Marta olhar com o olhar místico, não tem a ver com a Bíblia ter, nossa, eu tenho então algum misticismo na Bíblia, não, tem a ver com o que? Satanás está usando a palavra de Deus em outros meios, e isso confunde a cabeça das pessoas, quando elas vêm ter contato com a palavra de Deus. Se a Marta não tivesse uma orientação, se ela não tivesse usado a Bíblia com alguém de início, imagina o quão confusa ela está até hoje, em ter esse contato e falar, não, mas espera aí, vocês estão errados, por quê? Porque isso é usado lá, não tem que ser usado aqui, só que a gente tem que lembrar que o quê? Satanás que deturpa as coisas, Satanás pega as coisas, a criação de Deus, e faz o que ele quiser, para tentar o quê? Enganar as pessoas, né? Então aqui, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é inspirada por Deus, e a palavra de Deus foi escrita por homens? Foi, mas foram homens movidos pelo Espírito de Deus, tá bom, pessoal? Então, fiquem aí, assistam os outros vídeos, quem não viu o testemunho dela, veja também, tá tudo aqui no canal, e a gente vai postando as demais respostas durante os próximos dias, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, se você está acompanhando o vídeo aqui, vai ser muito bom ter você como inscrito aqui também, tá bom? Até mais, e tchau, tchau. Tchau.